O deputado Irã Barbosa, do PT, pediu a palavra na sessão extraordinária remota da quarta-feira, 10 de março, para falar de dois temas. No primeiro, reforçou um debate a respeito da necessidade de implementação em Sergipe da Lei 13.935, de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços da psicologia e do serviço social na educação pública. O prazo para a implementação expirou em dezembro do ano passado. Ele citou uma carta aberta dirigida aos gestores e gestoras da educação pública em Sergipe, que propõe um diálogo sobre o tema e foi feita pelo Comitê Sergipano pela implementação da lei. O segundo tema abordado pelo deputado reforçou o conteúdo de dois ofícios protocolados e direcionados ao governo do Estado para tratar da risicultura, sobretudo no Baixo São Francisco. Para Irã, a discussão é ainda mais importante, nesse momento, para garantir a produção durante a pandemia. O deputado Capitão Samuel, do PSC, comentou sobre a PEC emergencial aprovada na Câmara Federal na terça-feira, apoiada pelo presidente da República e governadores dos Estados. O deputado afirmou que acha a medida necessária, mas lamentou o que chamou de jabuti colocado no projeto e que prejudica sensivelmente servidores públicos da União, estaduais e municipais. O deputado criticou a medida e declarou que já tinha uma postura independente em relação a lideranças políticas em Sergipe e que, a partir de agora, também se declara independente a lideranças nacionais, em virtude do mal que fizeram para os servidores públicos. O deputado também falou sobre o preço do combustível e disse que é necessário lutar para reduzir esses valores. Capitão Samuel pontuou que o presidente da República zerou os impostos federais em relação ao diesel e ao gás de cozinha e afirmou que, nos postos de gasolina, o imposto ainda estava sendo cobrado. O deputado relatou que uma das explicações é o valor do biodiesel, que está na composição do diesel fornecido nos postos e que não sofreu redução de impostos. Ele criticou ainda que os postos de gasolina fornecem explicações e valores diferentes em relação ao que está sendo cobrado. Pediu ainda que os governadores conversem com o presidente da República para reduzir o preço dos combustíveis e que o presidente dialogue com a Petrobras. Durante a sessão, o deputado Luciano Pimentel, do PSB, pediu a palavra e parabenizou o capitão Samuel pela luta constante pela redução do preço dos combustíveis. Pimentel também reforçou a informação a respeito da taxação do biodiesel, que compõe 13% do diesel da bomba, e usou como base uma nota do sindicato dos varejistas de derivados de petróleo em Sergipe. O deputado também voltou a criticar a política de sucateamento da Petrobras nos últimos anos. O deputado Geórgio Passos, do Cidadania, usou a tribuna para pedir apoio aos colegas para a aprovação de uma proposta de sua autoria, o Projeto de Lei nº 52, de 2021, que busca mudar algumas regras em relação ao fornecimento de água no Estado. Nós protocolamos esse mês um projeto de lei aqui, na verdade, para equilibrar as forças existentes nesse contrato entre DESO e consumidor. Hoje, se a DESO não fornecer água para um consumidor, ela tem ainda o direito de no final do mês emitir uma fatura e se esse consumidor não pagar, pode ir para o SPC Serasa e ter um corte de fornecimento de água. Com o nosso projeto, nós queremos evitar isso. DESO não forneceu água durante 30 dias, Ela não vai poder mais fazer inscrição no SPC Serasa, nem cortar o fornecimento de água do cidadão. A DESO precisa cumprir primeiro com a sua obrigação, que é abastecer as residências, as casas, para depois poder exigir o pagamento da sua fatura. O deputado Gilmar Cavalho também se referiu à PEC do Auxílio Emergencial. Ele criticou o fato de a proposta autorizar estados, assembleias legislativas, Ministério Público e Poder Judiciário a não reajustar salários dos servidores. Também criticou o posicionamento de políticos que afirmam estarem preocupados com a pandemia e, ao mesmo tempo, participam de aglomerações ou não usam máscaras. Gilmar Cavalho disse ainda que as medidas aprovadas pelos políticos devem estar coerentes com a preocupação que afirmam ter. O deputado pontuou que há contradição na PEC Emergencial aprovada, já que a Constituição exige a revisão dos salários. Gilmar Cavalho também comentou sobre o valor dos combustíveis e disse estar descrente em relação à aplicação da legislação no país.